Olá meus amigos e amigas, tudo bem? Esse vídeo aqui é apenas um vídeo informativo Eu já programei todos os vídeos de maio, tá lá em comunidades Vão lá e confiram, mas só pra mostrar pra vocês aqui Dia 1º de maio será analisado aqui o filme do Máscara É a comédia, já tá gravado esse vídeo, já tá programado lá no canal Depois aqui no dia 30 do 4, sábado, será aqui publicado o vídeo Águia Negra O último vídeo do mês com Jean-Claude Van Damme Uma edição especial em DVD aqui, muito legal, tá? Dia 30 agora nesse sábado Eu acabei errando a sequência, seria primeiro aqui o vídeo do Van Damme Que encerra o mês de abril E aqui em maio o primeiro vídeo, que é dia 1º do Máscara Vamos seguindo aqui pro outro fim de semana Aqui será publicado vídeos com o Chuck Norris e também com o Charles Bronson Temos aqui no dia 7 de maio o filme Herói e Seu Terror Esse filme é uma edição especial em DVD que eu tô preparando Depois no dia 8 de maio será publicado um vídeo aqui sobre a coleção Desejo de Matar com 5 DVDs com o Charles Bronson No dia 15 de maio eu trarei pra vocês aqui a análise do filme em Blu-ray Do filme do Jason Stanta, Efeito Dominó Que pra mim é um dos melhores filmes da carreira dele E esse filmaço aqui de ação com Alice Nipes que é Jogo de Morte No dia 16 de maio, um domingo No dia 22 de maio, sábado, trarei pra vocês aqui o filme em Blu-ray com Bruce Willis 16 quadros, direção de Richard Donner, diretor de Superman e a franquia Máquina Mortífera No dia 23 aqui, esse filme bem movimentado, bem legal Com muita ação, com Diane Johnson, conhecido como The Rock Que é a rápida vingança E no dia 30, já no fim de maio Trarei pra vocês aqui esse suspense Com esse grande ator que é o Russell Crowe, ator de Gladiador Já ganhou o Oscar, né? Nesse grande suspense também, com o Liam Neeson também no elenco E aqui pra terminar o mês aqui com um grande filme de ação Trazendo aqui o ex-James Bond, o ex-007, Percy Brosnan Num filme de espionagem, no filme November Man, o espião nunca morre Então tá aí pessoal, esses são os filmes que eu vou analisar no mês de maio aqui Serão bem legais, será bem legal esse mês, tá? Já fiz toda a programação, tá? Só você ir lá em comunidade, acompanhe lá Quero desejar aos amigos e amigas Um forte abraço Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Fui